Raquel, felizmente, olha aí, aquele assunto da imperme... Como é que chama? Impermeabilização, senhora Buco. Isso tá resolvido, graças a Deus, tá aqui. Agora você me passa a pasta das despesas da semana, tá bom? Pega, deixa, deixa aqui o Fé, pronto. Ô, senhora Buco, o Fé, daquele rapaz de lavanderia, ligou de novo, pediu pro senhor ligar assim que puder. Ah, não, de novo? De novo. Mas ele é insistente, tá? Tá demais, sua mãe. Eu vou pegar a pasta pro senhor. Pega, pega a pasta, tá? Ah, Buco, eu preciso falar com você antes que seja tarde demais. Olha, Júlia, já é muito tarde e nós estamos muito enrolados aqui. É melhor deixar isso pra... É, só que o Fabinho tá correndo um sério perigo. O Fabinho? Mas a Paula deixou ele sob minha responsabilidade? Se fosse você, eu tomava uma providência, porque aquele pequeno órfão desequilibrado está fumando um cigarro atrás do outro lá no campinho. O caco? É, e eu acho, da Boca, que essa providência, ela precisa ser um pouco drástica, sabe? Porque aquele projeto delinguente, Júlia Newell, ele tá levando o Fabinho de mau caminho, sabe? O quê? O Fabinho está envolvido nisso? Tá. Eles não se desgrudam, né? Ficam juntos o tempo todo. E você sabe, né, Nabucco? Isso começa assim, vai bebendo, fumando. Você sabe onde vai parar. Meu Deus, era só o que me faltava. A Paula, voltando de viagem, encontra o filho no comando vermelho. Moleque, é lá fora? É no campinho, é isso? Tá, deixa aqui, eu pego ele. Ah, eu pego ele. Ah, senão não me chamam Nabucodonosor Pereira. Aham, pois tem cuidado no futuro. Gente, vocês viram o Cabo por aí? Há muito tempo que eu não vejo isso. Eu acho que eu vi na direção do campinho, não tem certeza não. Ah, ah, olha aí. Cabo, Cabo, peraí, Cabo! Ah, que alívio. Pensei que tivesse perdido a foto do meu pai. Ela é muito importante pra você? É a única que eu tenho dele. O resto perdeu quando eu mudei pra casa da minha mãe, ninguém sabe como. Ah, posso ver? Ih, mó garotão, né? O cabelo é parecido com o seu. E o olho também, ó, se liga nisso, no olho. É, igualzinho. É, filho de gato. Gatinho, ué. O que é que você veio fazer aqui? Minha mãe falou pra você me regular, é? Não, não, claro que não. É que eu vi você correndo lá pelo corredor e fiquei preocupado, achei que tinha acontecido alguma coisa. Tá tudo bem? Não. Tá tudo péssimo. Desde que meu pai morreu, eu não tenho mais nenhum motivo pra viver. Não tô legal. Ah, Caco, você é muito novo pra dizer isso. Olha, coisas incríveis ainda vão acontecer pra você. É disso que eu tenho medo, Luísa. É todo saco cheio dessas coisas incríveis acontecendo comigo. Mas eu vou dar um jeito nisso. Que jeito? Se eu sumisse de repente, ia ser um alívio pra todo mundo. Principalmente pra mim e pra minha mãe, que não me suporta. Ah, que isso, Caco, não fala assim, ela te adora. Dá a boca pra fora, Luísa. Eu tenho que tomar uma atitude radical. A mais radical de todas. Eu sei direitinho como resolver meus problemas. Pra sempre. É, olha, Caco, eu acho que você não tá numa fase muito legal. É isso, eu já passei por uma fase assim também, quando eu me envolvi com uma banda de rock, os mortos-vivos. Eu fiquei com a cabeça toda embolada, eu achei que ninguém gostava de mim, mas eu descobri que muita gente me amava. Tu tem família, Luísa. É mais fácil, tu tem amigos, tem mil razões pra viver. Eu não. Ai, Caco, não fala assim. Não, pode... Desiste, Luísa. Você não vai conseguir me convencer de nada. Eu já tô decidido. Até mais. Luísa, e aí? Ninguém achou o Caco. Ai, Israel. Eu tô com muito medo que ele faça uma besteira. Eu acho que o Caco vai se matar.